Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e hoje eu quero convidar você pra conhecer dois lugares sensacionais aqui na Chapada Diamantina. Sabe quais são? Poço Encantado e Poço Azul. Partiu? Eu tava em Mucugê e de Mucugê pra cá dá mais ou menos uns 63km e esse é um passeio bem legal porque quem dorme em Mucugê já deixa as malas no carro, esse aqui é o carro da Nas Alturas, você passa pelo Poço Azul depois e segue direto de volta pra Lençóis que é onde vou ficar meu último dia, que minha viagem acaba hoje, gente. Aqui ó, tem que colocar o capacete, é o de uso obrigatório, você tem que descer de botinha também, tá galera? Esse passeio aqui tem umas escadas, então lembra do sapato e vamos colocar a soquinha aqui dele. Estou pronta. Ó, dá pra ver aqui ó, temos uma lâmpada, temos capacete, temos a mandinha. Essas daqui ó, já são as famosas escadas ó, são 325 no total, mas por um lado, tudo que sobe desce né bebê? Temos que subir depois, mas assim, facilitou acesso né, porque se tivesse que fazer trilhinha, já chegar lá embaixo como? Ah, uma informação importante, do começo de abril até o começo de setembro, aqui você consegue pegar a incidência do raio solar lá dentro da gruta, então você vai ver aquele espetáculo da natureza com raio azul e tal, e nos outros meses do ano, como agora que é final de setembro já, você só vai ver o Poço Iluminado, que é lindo também, mas se você quiser ver aquela luz e tal, lembra de vir entre abril e setembro. Não sei se dá pra ver ó, tem umas estalactites aqui, aqui a gente já consegue ir em pézinho. Chegamos, olha só isso cara, que coisa incrível. Cara, é impressionante, a mudança de cor ali ó, isso aqui é luz natural, parece que tem tipo um refletor ali de baixo, vindo do fundo, mas não, não é não. Imagina isso aqui em abril, entre 10 de abril e 10 de setembro você consegue ter tipo uma incidência do sol naquele buraco ali ó, aí fica tudo iluminado, já pensou? Vou ter que voltar agora né, tem um bom motivo pra voltar. Isso são pequenas estalactites, digamos que a maioria delas já pararam de se formar pela ausência da água, essa região já não chove com a mesma frequência que chovia 15 anos atrás. Só pode ficar gente, 15 minutos aqui, então tchau, chegou a hora de ir embora. Uma dica ó, só pode entrar crianças a partir de 12 anos, não posso olhar pra câmera por causa da minha lanterna, mas 15 minutinhos aqui por grupo, uso de botinha, capacete, proteção obrigatória e é isso, não pode entrar na água, a gente não entra aqui, é só ponto de observação. Cheguei no Poço Azul, primeira coisa, trocar de roupa, agora tô aqui já de maior, vou ali pra ducha, depois tem que colocar aqui colete e esnorca, a gente desce rumo à Gruta Azul. Já coloquei o colete, agora estamos todos indo lá pro Poço, lembrando que você tem que vim de chinelo, e eu sou muito esperta no meu troço de chinelo, então eu tô descendo igual uma idiota de bota. Voltei e agora era hora do almoço, aqui mesmo no Poço Azul. Tem um restaurante caseiro, Mara, olha só, olha só. Essa aqui é a palma, que é um cacto, esse aqui é godó de banana, também é muito bom. Esse aqui é abóbora, hum, empinzinho, que delícia, tudo na panela de pedra, ai meu papai. Lembrando que o almoço tá incluído no passeio e as bebidas são a pá. Então na nossa altura eu providenciou esse almoço gostosinho pra gente, e agora eu vou comer, porque eu sou com fome. Depois do almocinho, repare bem que eu nem consegui afirmar pra vocês que eu tava com tanta fome, que eu saí comendo. Mas enfim, depois do almoço estamos agora indo pro carro. São sete quilômetros de estrada de chão, o restante é asfalto. Então como vocês ouviram, são sete quilômetros de estrada de chão, o resto é asfalto, e vamos partir rumo a Igatú, que é uma vila de Andaraí, pertence a Andaraí. E as pessoas costumam ficar em Igatú, Mucujê e Lençóis, pra conhecer as atrações aqui, entendeu? Então são bons lugares pra você ficar. E como eu já falei de Lençóis, já fui em Mucujê também, tem vídeos aqui no canal, quem não viu ainda, aqui em cima vai ter em algum lugar vídeo. Vamos conhecer a Igatú rapidinho. Não vou ficar lá, porque eu tenho que ir embora. Hoje é meu último dia. Eu ainda volto pra Lençóis e meu ônibus é amanhã de manhã pra Salvador. Então vambora, que tem muito estrada pela frente ainda. Isso aqui é bem pequenininho, é uma vila de Andaraí, como eu falei pra vocês antes. Tem muita coisa feita em pedra. Eles conhecem como os Flintstones, a casa dos Flintstones é aqui, porque é tudo meio que em pedra. É muito colorido, bem tranquilo, bem calmo. Tem um cachorro fofo que fica na janela. É a Lupe, né? Lupe. A Lupe sempre fica na janela. Tô sabendo que é famosa. É famosa, velho? É cachorro? É famoso o Lupe aqui, hein? Ponto turisco, o Lupe da janela. Essa aqui, galera, é a Rua do Celular. Por quê? Porque é a única rua que pega o Celular da Claro aqui. E no segundo posto, precisamente, entendeu? Então se der um desespero aí, se você tem Claro, vem aqui pra Rua do Celular, que todo mundo conhece. Ó, essa aqui é a versão remasterizada, a versão atual da casa de pedra. Você pode ver que ela é bem bonita, tem esse jardinzinho ali também. E essa rua inteira aqui é uma rua de ruínas. E se você olhar, você vai ver que eles não estavam cimento, eram só pedras mesmo. E é um passeio bem legal. E, ó, Igatú foi tombada como patrimônio histórico, cultural e paisagístico. Paisagístico. Então, foi tombada como patrimônio. E agora, essas casinhas aqui são protegidas, as ruínas são protegidas. Antigamente, acontecia que as pessoas estavam pegando esses terrenos pra construir casas ilegalmente. Enfim, agora ela é tombada e protegida. E tá mais que certo, né? Esse lugar aqui é incrível. É uma energia muito doida, assim. As pedras, as casas construídas. É vista. Olha só a vista daqui. Olha a vista daqui. E assim, eu fecho meu dia de hoje. Eu passei pelo Poço Encantada, pelo Poço Azul, Igatú. Mostrei um montão de coisa legal pra vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Quem curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Sim, se eu não é inscrito, por quê? Aproveita de graça, se inscreve. Deixe o seu like, seu comentário aqui embaixo. E compartilha com os amigos. Vamos mostrar pro mundo que viajar é possível. Que tem muito lugar nesse Brasil lindo pra gente conhecer. Tá bom? Muito obrigada, Nessalturas, por mais esse dia incrível. Muito obrigada, Bianca Brasil, por me ajudar a conhecer esse Brasilzão. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.